O som, bora aí, você tá assistindo essa live agora, você tá assistindo a reprise da live de Forte Disciplina, Black Bell Mind, o pessoal do ao vivo aqui do Instagram já tá chegando, o pessoal do YouTube ainda não chegou, fala galera, boa noite, muito legal, muito boa noite a todos, o pessoal aí chegando com peso total, gente, o YouTube sempre demora um pouco mais, já tem gente chegando, estamos com gente na área aí, salve, salve, boa noite, muito bom galera, beleza, tô de volta, tô chegando aí, fala Felipe Matos, meu amigo, Felipe contava comigo agora aí na mentoria, Black Bell Mastermind, a mentoria da IACAJ, maravilha, fala galera, boa noite, fala Wendel Pablos, meu amigo, olha o som aí, vamos ouvir um pouquinho do som enquanto o pessoal do YouTube vai entrando? É, 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 meu irmão, sonzeira? Muito bom, galerinha, Alexiaca, vamos, stop. Ó, a Alexiaca fala inglês e o escambau, galera. Vamos lá, muito boa noite, gente, porra, bacana estar com vocês aqui de novo. Bom, ontem eu botei uma enquete, né, ontem não, anteontem, nem sei, eu sei que bombou a enquete, cara, foi gente pra caramba, muito legal, ficou muito feliz com isso, foram mais de 3 mil visualizações e, cara, assim, muito pedido, muito, 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 muito pedido e deu meio que um empate entre falar sobre o foco, disciplina, mindset, né, o controle mental, que é uma parte fundamental, não só da arte marcial, mas da vida da gente, né, e também o pessoal me pedindo muito pra falar sobre preparação física, sobre qualidade de vida, sobre artes marciais, enfim, mas teve, assim, um número muito grande de pessoas que se interessaram por esse tópico, que é um tópico sensacional, fascinante pra mim também, que é o tópico do mindset, né, da parte mental, aquela coisa do controle emocional, de você saber direcionar as suas emoções, saber focar, né, a tua percepção e a tua força de vontade pra que a coisa funcione. Então, eu vou tirar o dia, desculpa, deixa eu só molhar o bico aqui. Então, vamos usar a salada de hoje pra isso, pra gente falar sobre foco, disciplina e mindset, tá bom? Bom, vamos fazer o seguinte, é, o pessoal aí, eu não sei como é que funciona no YouTube, acho que não, mas acho que dá, né, se a gente quiser compartilhar com os amigos, dá, vamos compartilhar essa live aí pra chamar a galera pra participar, alguém que talvez tenha interesse nesse assunto e que possa se beneficiar dessa informação da gente estar compartilhando isso aí com eles, vamos lá no Instagram, eu sei que é aquele aviãozinho ali, a gente aperta, manda um aviãozinho pra cada colega da gente aí pra chamar o pessoal pra participar da nossa live. Eu vou mandar os meus aqui e você manda o seu, ó, vou chamar uma menina que me pediu pra falar sobre isso, a gente bateu um papão sobre isso hoje, que é a minha querida Sharon Azulay, já pedi, já falei com ela e já dei um, fiz uma, hoje uma palestra ali pra ela, presencial sobre foco, disciplina e mindset. E aí agora, se ela quiser participar de novo, ela está sendo convidada. Muito bom, galera, vamos lá então, vamos falar? Vamos lá. As pessoas têm, às vezes, têm uma ideia um pouco equivocada, né, ou não equivocada, mas inconclusiva, digamos assim, do que que é foco. O que que é o foco? Ah, eu não sou focado. Mas o que que é não ser focado? É ser distraído? É ser procrastinador? É ser desanimado? É... Bom, gente, é muito simples, vamos parar pra entender, pra fazer esse exercício aqui de percepção e de inteligência. Foco é quando a lente da câmera foca, né? A gente faz assim, ah, a lente está em foco. O que que é isso? Eu tô vendo claramente, correto? Se você não tá com foco, você não tá vendo com clareza. As coisas estão embaçadas, as coisas não estão nítidas pra você. Exatamente isso. Foco não é você ficar atento, foco não é você ficar ali olhando pra coisa. Foco é a sua capacidade de visualizar o seu propósito, do seu objetivo, não é? O porquê de você tá fazendo aquilo. E é isso, é isso que vai colocar você dentro da questão. É isso que vai botar você interessado em resolver, em fazer, em construir, em estudar, em aprender, em evoluir, em detalhar, em seja lá o que você estiver fazendo, seja lá qual é a tarefa que você tá se entregando. O que vai te trazer foco vai ser exatamente a capacidade de você visualizar aquilo que você deseja ou aquilo que te direciona e que te define. Eu costumo chamar isso de ação 4D, porque são 4Ds, né? Primeiro, a gente, normalmente a gente deseja alguma coisa. Então, o que é que você deseja? Eu vou colocar aqui em termos bem rasos pra gente fazer umas analogias simples e ficar fácil de entender. Vamos lá. Eu quero o corpo sarado do verão, tá? Beleza, esse é meu desejo. O que que eu devo fazer pra ter esse corpo sarado do verão, tá? Eu devo frequentar a academia pelo menos seis vezes por semana e eu devo seguir o programa de treinamento. Eu devo seguir o programa alimentar. Eu devo, eu devo, eu devo. Então, a gente tem o desejo que é o objetivo. Meu objetivo é chegar no verão sarado. Tá claro pra mim. Então, eu focalizei a lente da minha mente e tô vendo claramente eu lá no verão saradão, entendeu? Porra, não ia falar as gatas, mas ia falar a minha esposa do lado, feliz da vida com o marido sarado, blá, blá, blá. E aí eu foco nas minhas metas, que é aquilo que eu devo fazer pra conquistar o meu desejo, ok? Beleza. E aí o que que acontece? Você ajusta o teu foco só até aquele ponto. Você só consegue ver até ali. Você só consegue ver até o verão. Você só consegue ver até o momento em que você visualizou. E aquilo pra você tá claro. Então, você vai. Aí você vai lá, faz a sua dietinha, faz o teu treino, vai lá. Chegou o verão, o cara tá lá amarradão sarado e aí começa a desanimar. Começa a esculhambar a coisa toda. Por quê? Porque ele não tem o outro dedo da história, que é o direcionamento e a definição, tá? E é exatamente isso. Qual é o grande lance da coisa? Pra você ter foco. Foco, basicamente, é interesse, tá, gente? Por que que eu te digo isso? Porque você, por exemplo, teve uma prova de um Big Brother nos Estados Unidos que o pessoal lá, o cidadão, ficou quarenta e tantos horas em pé sem poder fazer as necessidades fisiológicas dele. Na verdade, fazendo pelo menos a número um. Fazia na calça, sem água, sem comida, sem uns diabos a quatro, pra ganhar um carro. Mas quando a gente analisa a história, tinha muito mais em jogo, não era o carro que ele queria ganhar. E quando você conhece a história das pessoas que estavam envolvidas, você via lá gente que, cara, sem emprego, sem trabalho, sem formação, um monte de coisa ali, a galera que ganhou, né? Tô falando a galera que ganhou. E isso foi muito legal, porque acabou virando uma matéria de estudo pra gente poder entender como é que aquelas pessoas conseguiram ficar tão focadas em vencer aquela prova. Porque vencer aquela prova não era ganhar o carro, era mandar uma mensagem, era a primeira prova de resistência, tá? E era mandar uma mensagem. Eu tô aqui, eu sou foda, eu aguento o que precisar. E realmente a mensagem foi mandada e o cara que ganhou o carro foi o cara que ganhou o programa. E aí você fala assim, o que que leva um... praticamente um adolescente, que o cara tinha 22 anos de idade, a suportar toda aquela coisa. Foco. Ele focalizou. Ele conseguiu, depois, houveram algumas entrevistas, e ele conseguiu colocar isso. O objetivo dele era mandar essa mensagem clara de que ele tava ali pra mudar a vida dele. Porque ele tava vendo o prêmio de um milhão e meio de dólares que ia alavancar tudo aquilo que ele desejava pra vida. Então, o cara conseguiu visualizar a coisa no longo prazo. Ele fez um foco que ia muito além do que ganhar o carro, muito além do que ganhar o programa. Ia em modificar, estruturar a vida dele que tava ali sem eira nem beira, sem rumo, entendeu? E ele realmente viu ali a chance de alavancar. Então, isso deu pra ele o interesse necessário pra que ele se dedicasse, pra que ele conseguisse se manter na coisa. Então, foco, basicamente, é isso. É você conseguir visualizar aquilo que você deseja. Agora, pra gente conseguir um foco duradouro, pra que a gente consiga construir as coisas a longo prazo, é preciso que a gente, na nossa mente, crie a visualização daquilo que vai nos direcionar. Aquilo que vai criar o processo, o qual, durante esse processo, a gente se defina como ser humano, como pessoa, defina a nossa história, a nossa trajetória. E quando você é capaz de visualizar isso, aí a visão é muito poderosa. Essa visão é muito poderosa. Essa visão clara, ela traz pra você, redundantemente, ela te traz clareza de tudo aquilo que você deve fazer pra conquistar esse D, que é o mais importante do que o desejo, né? Que é o direcionamento e a definição. Porque quando a gente tem isso, você não importa mais. Eu tava conversando com meu filho um dia desse, né? E ele perguntou assim pra mim, pai, poxa, mas quando a pessoa conquista tudo que ela quer conquistar na vida, ela faz tudo aquilo que ela deseja fazer na vida, ela perde a vontade de viver? Aí, exatamente isso que eu tava falando pra vocês. Se você realmente foca até um certo ponto da sua vida, e você vai alcançando esses pontos, a tendência é que você acabe ficando perdido. Você, em um determinado momento, fala assim, cara, eu queria me formar, eu me formei. Eu queria ter sucesso profissional, eu tive. Eu queria ter uma família, eu tenho. Eu queria não sei o quê, o cara... Mas não é isso. Isso são alguns dos Ds, né? Do caminho dele, que ele vai... Ele vai construindo ao longo dessa estrada, que ele visualizou como sendo uma estrada de direcionamento e definição. Quando você consegue ver isso, cara, o prazer é diário, o prazer é constante, né? O foco é diário, tanto no seu desempenho, no seu crescimento como ser humano, como no seu crescimento intelectual, como no seu bem-estar físico, como na sua alimentação. Tudo aquilo que envolve ter uma vida feliz, produtiva e longeva vai fazer parte da tua visualização. Então, o processo passa a ser prazeroso. Você começa a ter prazer de estar aqui, prazer de estar vivo, e não o prazer de conquistas pontuais. Então, basicamente, para que você desenvolva foco, é claro que não é... Pô, mas mestre, eu aqui quero ter foco pra realizar um trabalho meu, importante, pra que eu consiga êxito. Ótimo! Você pode visualizar, claramente na tua cabeça, o resultado. Aquilo que você quer realmente. Onde você quer chegar e como você quer chegar. Como você vai realizar aquilo. E isso vai te dar o foco pontual. Mas o mais importante seria que esse foco, que esse desejo, fizesse parte de uma visualização maior. Que ele fosse um start pra alguma definição de vida. Pra algo que te trouxesse benefícios em vários âmbitos. Vamos voltar lá, por exemplo, Bobão, Razão, do Saradão do Verão. O Saradão do Verão, ele pode transformar essa visão do verão em uma visão de vida. De uma vida saudável, de uma vida produtiva, de uma vida extremamente ativa. De uma vida onde há todo esse prazer. Quem está me assistindo aí agora e é jovem sabe do que eu estou falando. Quem já foi também sabe do que eu estou falando. Quando a gente é jovem, a gente vive intensamente a vida na questão neurointerativa. O que é isso? A gente vive intensamente. A gente sai e vai em muitas festas. A gente viaja bastante. A gente faz muita atividade o dia inteiro. A gente tem uma energia que não acaba nunca. E à medida que a gente vai ficando velho, a gente vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Até o ponto que daqui a pouco você não faz mais nada. A não ser ficar sentado na cadeira de balanço, jogando uma dama e etc e tal. Por que isso tem que ser assim? Por que isso tem que ser assim? Por que o cara tem que ir ficando slow, slow, slow até parar? A gente fica muito antes do que a gente deveria ficar aqui dentro. Não no corpo. Eu costumo dizer isso e uso isso o tempo todo nas minhas palestras, nas minhas aulas. Gente, eu tenho 55 anos. Não são 25, não são 35, não são 45. São 55. Eu passei de meio certo. Como dizia meu pai, eu já dobrei o cabo da boa esperança. Então, o que significa isso? Hoje, aos 55, eu faço absolutamente tudo o que eu fazia aos 20. E eu não estou exagerando. Quem me conhece, quem conhece o meu estilo de vida, sabe que eu sou capaz de, no mesmo dia, levantar às quatro e meia da manhã, treinar, malhar meu ferro, treinar a luta, a arte marcial, dar as minhas aulas, sair, pegar onda, depois sair para namorar com a minha esposa, sabe? E, pô, tem um dia que dure aí em torno de 16 horas, 17 horas de vigília ativa. E eu vejo muita gente na minha idade não fazer um terço disso. E tudo em alta performance. O meu treino de musculação é um treino high performance. O meu treino de arte marcial é treino de alta intensidade, em alta velocidade, com qualidade de execução, com qualidade técnica. O meu surf é um surf high performance. Onda grande, mar pesado, uma hora e meia, duas horas, até três horas de surf, às vezes. Não vou dizer que eu não fico cansado. Fico cansado. Claro que eu fico. Vou para casa, às vezes, como e durmo. Pá, dou uma apagada de 40 minutos depois do almoço e acordo novo, energia pura e reciclável. Por que isso? Porque eu tenho a minha definição, a definição que eu encontrei, aquilo que me direciona e que me define é estender, por prazo indeterminado, essa qualidade neurointerativa, neuroperceptiva. Isso é o que me direciona. Eu estava comentando hoje de manhã com a Sharon, a minha aluna, e eu não tenho vergonha nenhuma disso, não. Eu falo porque... Eu tenho conhecimento científico para falar. Além de ser um cabeção, de ficar estudando um monte de coisa, eu já tive o privilégio de ter aluno psiquiatra, especialista em farmáculo, o cara que sabe tudo de remédio. E ele fala assim, está com insônia, não está conseguindo dormir, teve um dia cheio, e vai ter um dia cheio no dia seguinte, toma um remédio para dormir. Não é para se fazer disso um hábito, não é para se viciar. E o vício sempre, invariavelmente, é psicológico, não é físico. Ele se torna físico a partir do momento que você aceitou ele psicologicamente, e aí ele pode incorrer em vício bioquímico, mas até lá tem uma estrada muito longa para correr. Então ele fala assim, pode tomar um remédio para dormir. Por quê? Porque o dano neurológico de uma noite sem dormir é muito maior do que pode causar um remédio de baixo impacto, como alguns que tem no mercado hoje em dia. Então eu não tenho vergonha de falar. Deu, cara, deu 11h30 da noite. Pô, eu tive um dia daquele. Pica. No dia seguinte eu vou estar de pé às 4h30, 15h para as 5h da manhã. Não estou conseguindo dormir, eu pego o remédio e tomo para dentro. O que acontece nessas ocasiões? Acontece que eu acordo moído, porque eu não estou acostumado com remédio. E o remédio é uma bomba, é um guiaco aqui no meio da boca e você apaga. E aí no dia seguinte de manhã eu acordo, porra, pesado, do jeito que eu não acordo. Para mim, eu acordo sempre antes do despertador. O despertador está marcado lá para 10h, para as 5h. Eu acordo sempre 20h para as 5h. É 4h40. Então, eu levanto, vou lá, desligo, desarmo o despertador para que ele não toque, para não incomodar minha esposa. Isso é invariável. E é sempre assim. Acordo e já levanto a mil por hora. Não tem aquela coisa de acordo e falo, puta merda, caralho, estou cansado, porra, caralho, estou moído. Isso não existe na minha vida. Só quando eu tomo remédio. E aí o que eu desenvolvi? Olha como é que a cabeça da gente funciona, como é que é maneiro isso. É uma frase que é como se fosse um mantra para mim. Quando eu tomo remédio, nessa eventualidade que eu tomo remédio, e acordo moído, na hora eu falo para mim mesmo, não é você, é o remédio. E, ó, levanto da cama e acaba a lombeira. É impressionante, não sei como é que funciona isso. Eu não tenho como explicar em termos científicos o que acontece, mas é assim que acontece. Eu simplesmente falo, olha, é hora de estudar. Não é você que está assim, é o remédio que está fazendo isso. Então, aquilo parece que anula o efeito do remédio, eu levanto e vou fazer meu dia. Então, o que é isso? É a minha capacidade de me visualizar vencendo a tudo aquilo que eu desejo vencer, de realizar tudo aquilo que eu desejo realizar, de construir tudo aquilo que eu desejo construir. E, para mim, não tem um ponto, eu não tenho uma linha de chegada, e isso realmente não existe. Não tem um momento que chega e diz, ah, você venceu na vida, parabéns, ou você conquistou tudo aquilo que você deseja, e você chegou onde deveria. Isso não existe, isso é uma estrada, é um processo, e a gente vai caminhar até o dia que não tiver mais espaço para dar. Então, você ter foco é você ser capaz de se visualizar o máximo de tempo nessa estrada. Para quem conhece a obra do... Oh, meu Deus! Olha, eu vou falar no nome do cidadão, o nome dele desaparece. Já, já eu lembro. E é um psicanalista. Rapaz, falei para a Xero hoje de manhã. Xero, você lembra que eu falei para vocês sobre ele hoje de manhã? Está aqui o nome do cidadão. Não me lembro se ele é austríaco. Bom, enfim. Eu vou lembrar já, já o nome dele. Quando bater, ele fala assim, ó, prim, dá aquela lembrada, aí eu falo para vocês. Ah, lembrei o nome do cidadão. Alguém vai saber aí porque eu vou contar a história. Alguém vai saber. Coloca aí para mim na tela, por favor. Sim, sim, sim. Então, era um psiquiatra, um psicanalista que estava nos campos de concentração. Foi a Mosermo, cara, que deu branco mesmo. De vez em quando dá branco. Isso não é da idade, porque eu sempre esqueci tudo desde pequeno. Então, tem coisas da idade. Victor Frankl, isso aí. Obrigado, Cherny, meu amor. Ou Frankel, depende como pronuncia. E esse cidadão esteve nos campos de concentração no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, e foi um dos sobreviventes e fez um estudo sobre o perfil, o padrão das pessoas que sobreviveram a essa tragédia, não tem nem nome essa história. O Holocausto acho até que é pouco. Mas, enfim, as pessoas que sobreviveram, o ponto de interseção entre elas era exatamente a capacidade de se visualizar fora dessa situação, visualizar após aquela tragédia. Porque você se imagina numa situação como essa, onde você é separado da sua família, o teu marido vai para um canto, tua esposa vai para o outro, os teus filhos vão para cá, vão para lá, onde você vê diariamente pessoas entrando na câmara de gás e morrendo, sendo ali incineradas, carbonizadas e etc. E você vê que é uma questão de tempo para você ir para lá também. É uma questão de... É uma aleatoriedade. Qualquer momento você pode ser selecionado para ir para aquela fila ali e morrer. E as pessoas que sobreviviam eram aquelas que não se entregavam a esse desterro, não se entregavam a esse desespero. Eram as pessoas exatamente que conseguiam visualizar uma vida após aquele sofrimento, após aquela situação. Elas conseguiam se ver na sua vida, reconstruindo, fazendo tudo aquilo que deveria ser feito para retomar a vida, trabalhando de novo com seus escritórios, consultórios, lojas, enfim, tudo aquilo que pudesse fazer parte da vida delas, de maneira ativa, de maneira vívida, focalizando de maneira clara a visão. E, dessa maneira, elas se mantinham focadas em estarem vivas. Está bom? E aí vem a questão da disciplina. A disciplina é um acessório extremamente necessário para que você, junto com o foco, construa aquilo que deve ser construído dentro dessa visão que você teve. A disciplina, parafraseando o Ender Carvalho, para quem conhece ele, ele diz isso. A disciplina é a tua capacidade de se dar uma ordem e de cumprir. E aí eu faço o meu adendo e digo, se você não entender que você tem que ser capaz de cumprir as suas próprias ordens, você vai acabar cumprindo a ordem de alguém. Certamente você vai estar cumprindo a ordem dos outros. Entendeu? Você vai ter que passar a tua vida cumprindo ordens para os outros. Então, é uma questão de você definir isso na tua vida. focar, visualizar, criar a imagem, criar o grande quadro, se posicionar nesse grande quadro e entender tudo aquilo que deve ser feito para você conquistar as coisas que você deseja ao longo do processo. E aprender a amar o processo. Aprender a amar o processo. E isso é que faz com que a gente se direcione. E dentro desse processo, invariavelmente, você vai acabar se definindo como pessoa. e essa definição é o que eu chamo de 4D, né? É o desejo, o dever, a direção e a definição. Essa definição, por exemplo, no meu caso, que eu venho falando para vocês, hoje eu me defino como uma pessoa que ama o movimento. Eu sou uma pessoa que ama a vida desse jeito que eu visualizei, vivendo com longevidade, com saúde, com qualidade, e eu construo isso. Ah, mas isso quer dizer, então, que você vai ter isso para o resto da vida? Não. Isso não está na minha mão. Isso está na mão de outra pessoa. Está em outro plano. Quem vai definir o que vai acontecer comigo ou não, não sou eu. Eu visualizo aquilo que eu desejo e aquilo que eu quero construir. E é isso que eu vou fazer. O meu papel é esse. Aí, o que vai acontecer já não está na minha mão. Já está em outro plano. Mas tudo aquilo que está na minha mão cabe a mim resolver. Sou eu que vou dar as ordens. Sou eu que vou dar o direcionamento. A única coisa que eu tenho controle na minha vida é a minha atitude. É o meu astral, é o meu bom humor, é a minha energia. Então, eu tenho que construir isso dia após dia. E é aí que entra a disciplina. É aí que entra a disciplina de você, baseado na tua grande visão, baseado naquilo que você deseja, pagar o preço. se colocar em posição de fazer o que tem que ser feito. Você tem que assumir esse papel, mas ninguém pode fazer isso por você. E aí, a gente cria os mindsets. A gente começa a criar maneiras, a gente começa a criar gatilhos para que você tenha o teu posicionamento mental virado para isso que você quer. Igual eu falei a coisa do remédio, que eu falei, acorda de manhã cedo, qual é o mindset? Eu podia falar, putz, o remédio me fode. Porra, toda vez que eu tomo um remédio, eu fico fodido. Isso é uma maneira de pensar. Isso é um mindset. E eu faço o contrário. Eu crio mindsets para mim que me façam ligar. Então, eu falo, não sou eu, é o remédio. Gente, isso funciona com muita coisa na vida. Isso funciona absurdamente se você tiver clareza exatamente daquilo que você deseja. Se você tiver clareza, é só ver a tua grande visão, direciona, tenha clareza dos teus desejos, dos teus objetivos, tenha clareza daquilo que você tem que fazer, daquilo que é teu dever fazer, e tenha disciplina de fazer. Isso aí é o grande basicão. Todo mundo sabe. Mas de onde é que veio esse meu entendimento? De onde é que veio essa minha sacada? Cara, por incrível que pareça, veio de estudar o Bushido, veio de estudar o código de conduta do samurai, o código de conduta do artista marcial, na verdade, que o Bushido, ele realmente, ele ganhou esse formato e ele ganhou essa conotação no período ali, Edo, no período de guerra japonês, quando o samurai precisava se diferenciar, precisava criar a visão para que ele pudesse encontrar o direcionamento para ele. E ele usou o Bushido, ele criou o Bushido através de princípios universais. Não tem nada novo ali, não. Quando a gente olha o Bushido, você vai encontrar tudo aquilo que tem no Bushido, tudo aquilo que tem no código de conduta, de ética, do samurai, você vai encontrar em qualquer livro sagrado. A gente fala de verdade, a gente fala de justiça, a gente fala de benevolência, amor ao próximo, a gente fala de honra, a gente fala de lealdade. Então, a gente fala de cuidado com o corpo, a gente fala de desenvolvimento do espírito, a gente fala de tudo isso no Bushido e a gente fala de tudo isso há muitos milênios, não é de hoje, são os princípios imutáveis do mundo. e é através disso que você consegue construir o tal da big picture, o tal do grande quadro, através desses valores, através dos princípios, desses princípios universais que todo mundo sabe quais são, todo mundo sabe, todo mundo sabe qual é a verdade, todo mundo sabe o que é justo, todo mundo sabe o que é oferecer amor ao próximo, ser benevolente, todo mundo sabe o que é ser cortês, respeitoso, todo mundo sabe o que é honra, todo mundo sabe o que é lealdade, se você vai fazer ou não, isso é uma questão sua, e é aí que você começa a embaçar a sua visão, a partir do momento que você deixa de construir essa visão baseada em princípios, baseada em valores, quando você coloca uma pequena mentira que seja na tua história, uma pequena deslealdade, uma pequena traição, isso tudo te ajuda a confundir o teu caminho, ajuda a te trazer angústia, a trazer sofrimento, a trazer indecisão, a trazer uma série de coisas que vão atrapalhar o teu caminho. É quase que utópico, se não for utópico, você conseguir isso, você conseguir essa visão perfeita de vida, essa visão totalmente focalizada daquilo que você deseja para a sua vida, do seu caminho, do seu direcionamento. Mas é algo a se tentar, é algo a se construir, é algo a se buscar através da consciência de que você está ou não fazendo aquilo que deve ser feito. Então, a gente cai lá naqueles quatro desde de novo, até anotei ali num quadro que eu tenho ali, que era até para eu desenvolver isso, que é muito importante você ter esse tipo de direcionamento. a base de tudo, princípios e valores. A partir do momento que você tem isso, você passa a construir tudo aquilo que você deseja. E aí vem uma série de outras coisas que a gente vai ter que, aí tem que trabalhar de maneira individual e cada um faz isso. Por exemplo, questão de aptidão, questão de dons, de talentos, de preferências, tem que estar várias questões aí que vão pesar na hora de você materializar, de você visualizar, de você ter essa visualização de vida e conseguir, então, o teu foco e a tua disciplina para poder construir essa estrada. Isso aí já entra em foro individual. A gente consegue trabalhar isso sempre em mentorias, por exemplo, é muito legal. Quem tem a possibilidade de fazer uma mentoria ou um aconselhamento psicológico, gente, é muito legal porque te ajuda a resolver várias questões, várias sacadas. Tá bom? É isso, galera. O toque era esse, eu vou abrir para perguntas, como eu sempre faço, que nas perguntas a gente consegue elaborar bem mais, porque sempre vem uma questão bacana que a gente consegue trabalhar em cima dela. Então, eu vou abrindo agora para a questão, quem quiser falar sobre isso. Olha lá, já tem aqui do Caio, Caio Eduardo, mas não é pergunta. Eu falo assim, é mais fácil de ter disciplina quando se tem um plano traçado, analisar antes de agir ajuda muito. Isso aí, o plano traçado é aquilo que eu falei. você tem o objetivo e você sabe aquilo que você deve fazer para alcançar o objetivo. O problema é o objetivo ser pontual, você tem um objetivo. Você não pode, você tem que ter o objetivo e tem que ter um propósito. O que é um propósito? O propósito é o porquê. Por que de ficar sarado no verão? Aí o cara pode encontrar o propósito que ele quiser. Ah, eu quero ficar sarado no verão para chamar a atenção das gatinhas. Tá? Para que você quer chamar a atenção das gatinhas? Ah, eu quero chamar a atenção das gatinhas porque eu quero arrumar uma namorada. Tá? Para que você quer arrumar uma namorada? Ah, porque eu quero ter uma família, eu sempre quis ter filhos. E aí, de repente, quando o cara vai ver, ele começa a construir e entender um desejo profundo dele, um desejo maior de ter filhos, de ter uma família, de construir algo legal. E a coisa vai se amplificando, vai se alastrando, vai aumentando de modo que o cara consiga tirar aquilo que era um objetivo pontual para ele até um mês, dois meses à frente e se tornar uma coisa muito maior, muito mais longa, muito mais proveitosa, muito mais frutífera. Tá bom? Maravilha! Ó, o Malcolm Santos aqui falando da minha excelente live. Obrigado, meu amigo. Que bom que você gostou. Vamos fazer muito mais disso. Eu estou até enverlujado. Eu estou fazendo tão pouca live, mas é porque eu estou trabalhando bastante, tá, galera? Vocês sabem que quando eu paro de aparecer aqui na telinha porque eu estou trabalhando por trás da telinha. Eu estou terminando o curso de mobilidade aí para o pessoal. Vem um curso muito bacana. Olha lá. O Anderson Duarte está me perguntando aqui. Vocês sabem como aplicar esses conceitos de vida na educação dos filhos? Cara, que difícil, hein? Pera aí. Deixa eu molhar a boca. Até para... Então, desde sempre, em primeiro lugar, eu estava falando, cara, que legal, né? Eu falei com isso hoje, sobre isso hoje, até com a Cheryl que está aí assistindo a gente. Minha querida, eu quero até fazer uma live com você, tá, Cheryl? Para a gente falar sobre isso, uma hora dessa e abrir esse assunto bacana. Cara, filho, eu como já fui filho e hoje tenho filhos, eu entendo o seguinte, a gente precisa aprender a ouvir os nossos filhos com muita empatia, tá? E o que é isso? Ninguém faz, tá? Eu também não faço, não. Eu estou treinando isso há algum tempo, tá? E muitas... Algumas vezes eu consigo, a maioria das vezes eu não consigo. Por quê? Porque o ser humano, de maneira geral, ele é muito autobiográfico. Ele sempre projeta no outro a sua própria vida. Então, você acaba não conseguindo educar o teu filho da maneira que você gostaria, da maneira que você queria, não é? Por quê? Porque você sempre coloca a sua visão de realidade, a sua visão de mundo, a sua experiência para que ele faça a mesma coisa que você fez ou que você faria. E é aí que a gente não consegue alinhar as coisas, fica mais difícil de alinhar as coisas. O ideal é você entender o teu filho, conhecer o teu filho e, através de exemplos, mostrar para ele o quão benéfico pode ser ter foco e ter disciplina. Saber entender uma visão de mundo, construir uma visão de mundo baseada naquilo, na sua essência, naquilo que te define. E o que a gente faz? Normalmente, na educação, a gente tira as crianças da essência. Por que a grande maioria das pessoas é extremamente perdida na vida? E eu estou falando isso e quem está me ouvindo sabe que é verdade. Eu fui perdido, perdido na vida até os meus 40 anos de idade, praticamente. Eu trabalhava, eu fazia tudo que tinha que fazer, mas eu não sabia o que eu queria da minha vida. Eu estava indo só, eu estava seguindo o fluxo. De repente, eu, de tanto procurar a minha essência, de procurar entender quem eu sou, eu comecei a encontrar significado e rumo. E hoje eu estou no rumo. Não quer dizer que eu esteja feliz da vida, tudo 100% da minha vida andando do jeito que eu... perfeita. Não, não é não, eu estou no caminho. Dia após dia me aperfeiçoando, melhorando, tropeçando, caindo, levantando e fazendo, construindo o meu caminho. Mas agora eu já tenho a direção, a direção já está dada. Eu já sei o que me define, mas através de muito bater a cabeça. Por quê? Porque quando eu era muito jovem, e eu vou abrir aqui agora isso, eu fui tirado da minha essência. Eu fui tirado da minha essência. a grande maioria de nós é tirado da essência. Por quê? Porque a gente quer o que todo ser humano sempre quis, o que é fundamental para a nossa evolução, o que sempre foi fundamental para a nossa sobrevivência. A gente quer pertencer a um grupo. Para pertencer a um grupo, a gente quer ser aceito, a gente quer ser amado. E o que a gente faz? A gente se adequa, a gente se adapta ao que a gente acha que as pessoas vão gostar mais. Então, a gente começa a fazer isso dentro do seio familiar. e quando a gente tem um pai que é dominador, que é um pai que aponta, faz isso, faz aquilo, vai para cá, vai para lá, a vida é assim, a vida é essa, a gente acaba saindo da nossa característica para agradar esse pai e a gente acaba deixando a nossa essência de lado. E a nossa essência se perde, porque a nossa essência vem com a gente. Papai do céu ou o universo, de acordo com a tua crença, Buda, Krishna, quem você quiser, Zoroastra, deu para você a sua essência, deu para você a sua definição. E a gente sabe qual é ela quando a gente é criança. A criança é livre, a criança é liberta, a criança é feliz, a criança só está triste quando deu alguma merda, ela está com fome, ela está machucada, ela está chosa, um segundo depois ela está rindo, ela está cantando, ela está brincando, ela está sorrindo, ela está gargalhando. Por quê? A essência dela está preservada, mas à medida que ela vai sendo desprovida, que ela vai sendo desmantelada, essa essência, a criança começa a se perder e a se cercar de muros que levam, às vezes, uma vida inteira para transpor, se é que um dia ela consegue. Então, é muito difícil você ensinar o teu filho foco, disciplina, visualizar uma figura maior, visualizar um direcionamento de vida se você tolhe o seu filho, se você não deixa ele saber quem ele é, porque ele só vai ter a grande visão quando ele entender quem ele é. E isso é complicadinho, tá bom? Mas é isso, o ideal é que a gente eduque os filhos através de exemplo. Você quer ensinar teu filho a ser disciplinado? Seja disciplinado. Não vai falar para o moleque, ó, meu filho, já falei, hein? Sai do celular, tá o dia inteiro no celular, porra? Não dá, não adianta, cara. Eu canso de ver isso. Eu mesmo já fiz. Eu mesmo já fiz. E aí falo o quê? Não, mas eu tô trabalhando. Foda-se, porra. Para a criança dar o mesmo. Ele tá ali, ele não tem que trabalhar, mas ele quer mexer no celular. O pai tá mexendo, a mãe tá mexendo, porra, porra, ele não vai mexer, tá? E aí, quer dizer, então, cara, exemplo, dá o exemplo, seja disciplinado, se alimente bem, faça atividade física, estude sempre, seja honesto, seja íntegro, seja reto, seja leal, tá? Viva sob princípios, baseado em princípios. Cara, essa é a melhor educação. E isso vai fazer com que o seu filho desenvolva, entenda isso, tá? Como visualizar a grande, a grande, a grande imagem, como visualizar a sua vida, o seu futuro, aquilo que ele deseja pra ele e ajustar a lente lá pra ter foco, tá bom? Maravilha. Tá bom? o lobo, o lobo da estepe, pô, que isso, rapaz, gostei, lobo da estepe. Fez uma pergunta bacana aqui. Na verdade, ele fez um pedido, né? Sensei, fale, por favor, sobre manter a mentalidade faixa preta e o propósito pessoal quando as circunstâncias se tornam muito adversas. Quando temos que pagar o preço de ser quem nós somos? Olha que legal. Bacana, alô, obrigado pela questão aí, muito bacana. Gente, o que que é? O que que é faixa preta? O que que eu falo, né, de backbelt mind? Você pode ter a mente faixa preta sem nunca ter pisado no dojô na vida. E tem um monte de gente assim, né? É Nelson Mandela, é Abraham Lincoln, é gente que não acaba mais. Se eu for começar a falar aqui, vou ficar o dia inteiro falando o nome das pessoas. Mas tem gente que tem a mente faixa preta por natureza, porque faixa preta é basicamente um cara que pisou numa academia um dia, faixa nenhuma, olhou e teve a visão. Eu quero ser um faixa preta um dia, um dia eu quero dominar essa técnica, eu quero ser capaz de fazer tudo isso que eu vejo esses caras fazendo, seja no cinema ou seja em competições, eu quero me tornar um faixa preta. E o cara entra lá e ele é literalmente surrado, derrubado, escurraçado, né, durante, às vezes, uma década, duas faculdades e, quem é que leva dez anos para se formar? Só o médico que faz seis anos de faculdade, depois três anos de residência, dois anos de residência e vai quase dez anos para se formar. Uma especialização, pá, faixa preta leva dez anos em média, oito, dez, doze anos para pegar uma faixa preta. E, ó, e se o cara está com a faixa preta na cintura, no mínimo, ele perseverou, no mínimo, ele aguentou, ele foi resiliente, ele conseguiu vislumbrar, eu estou entrando na porrada hoje, mas um dia eu vou estar lá na frente. Então, isso é a mentalidade faixa preta, é a capacidade de ver o grande quadro. Eu não estou lá onde eu quero, mas eu estou caminhando para lá e, se tem pedra no caminho, eu vou tomar impulso e, se eu cair, eu vou levantar, porque não é aqui que eu quero estar, é trilhando esse caminho. eu quero estar aqui crescendo, aprendendo, melhorando, até um dia que eu me torne faixa preta. Só que a verdadeira faixa preta, ele não para na faixa preta, ele entende que a faixa preta era só a porta, era só para ele abrir a porta e vislumbrar tudo que tem para ele crescer, para ele se desenvolver dentro da arte. Eu peguei a minha faixa preta há 32 anos atrás e eu nunca estudei tanto e treinei tanto quanto depois da minha faixa preta, porque foi exatamente a partir dali que eu entendi o mundo de possibilidades que existiam. E é mais ou menos a mesma coisa. Cara, a vida, ela nem sempre ela vai ser, nem sempre não. Cara, isso é uma coisa controversa, tá, gente? A vida é aquela coisa, a vida não é um mar de rosas, a vida, claro, a vida não é um mar de rosas, mas a vida que você tem, ela está sendo construída por você diariamente. E, realmente, muitas vezes dá merda, muitas vezes dá merda. E tem merdas que você não tem controle nenhum, tá? Por exemplo, porra, uma doença, né? Ou um acidente, a morte de um ente querido. Agora, invariavelmente, você tem controle sobre os efeitos, tá? A dor, a dor, ela é obrigatória. O sofrimento, ele é opcional. Olha o que eu estou falando, tá? E vamos ver se vocês me entendem. Eu não tenho como sentir a dor da perda de um ente querido, não tenho. Mas eu ficar amargurando isso e trazendo esse sofrimento para a minha vida, dia após dia, permitindo que esse sofrimento impeça de progredir, de crescer, de amar, de legar, isso é opcional. Você faz isso com você. Ninguém faz isso para você. Se você perde um emprego, tá? Eu já vi isso acontecer. Eu vi o pai de uma namorada minha perder um emprego na IBM de 35 anos, com todos os benefícios, com etc e tal, faliu e ele simplesmente foi mandado para a rua sem nenhum direito esse cara no dia seguinte comprar um engradado de cerveja e fazer uma festa que ele falou que agora ele ia ter tempo de sobra para fazer o que ele quisesse na vida. E já vi gente por muito menos matar e esfaquear. Então, quer dizer, porra, não é, não é, a consequência ela é extremamente gerenciável. O ato em si realmente não. morreu o fulano de tal. Você, porra, surgiu uma doença em você. Como você vai atravessar essa doença? Como você vai lidar com o que está acontecendo? Está sob o seu controle. Sim, tá? Eu vi há pouco tempo uma cena que me, infelizmente, eu não sei o nome da pessoa para falar para vocês. É um aluno lá da academia que a gente conversou, não é meu aluno, e a gente conversando ele falou para mim, olha, deixa eu mostrar para você o meu pai. ele perguntou para mim, quantas você tem? Eu falei, 55. Ele falou, caraca, é impressionante a tua forma física. Eu estava vendo você malhar. Cara, é coisa de louco. Era um cara e eu fico, porra, deixa eu mostrar para você o meu pai? Aí ele mostrou a foto do pai dele aos 54 anos. Era um idoso, totalmente, obeso, idoso, porra, aquela figura de um velhinho. Aí ele falou assim, posso mandar meu pai para você hoje aos 82 anos? Cara, aos 82 anos o pai desse cara era muito mais jovial do que aos 54. Uma figura, um porte bacana, musculatura desenvolvida, uma silhueta diferente, uma postura altiva, um semblante vívido, coisa que aos 54 ele não tinha. E aí eu perguntei, o que aconteceu? Cara, meu pai teve câncer de prótese, prótese, com metástase. E ele decidiu que ele ia vencer. Ele decidiu que ele ia vencer o câncer. E ele decidiu que para vencer o câncer ele ia mudar toda a vida dele. Gente, olha só o poder disso, tudo que eu falei aqui desde o começo. Ele visualizou o grande quadro e nesse quadro ele vencia o câncer e ele se tornava, para vencer o câncer, uma pessoa completamente diferente daquela que ele era. Ele abandonou o pensamento que vivia infeliz, ele abandonou o emprego que vivia infeliz, ele começou a se alimentar de maneira saudável, ele começou a fazer atividade física diariamente, todo santo dia, ele começou a cuidar da saúde emocional dele. E 30 anos depois de ter tido câncer por muito considerado terminal, o cara vive como ele nunca viveu em nenhum momento da vida dele. O que é isso se não foco, disciplina e mindset, direcionamento? Esse cara, para mim, foi uma das maiores decisões de vida e eu quero conhecer ele pessoalmente, que eu não conheço, eu conheço por foto. O filho dele mostrou a foto, eu vi a foto, fiquei chocado. Ele falou, meu pai, cara, eu vou te mostrar, você deve conhecer ele. Só que eu só vou na academia de manhã cedo, pai dele, maio final do dia. Mas eu faço questão de ir lá conhecer ele, já falei para ele, a gente está organizando para vocês que se conhecem. Porque é uma lição, é a lição maior daquilo que você é capaz, daquilo que está na tua mão. Aí vai dizer, ah, mas e os milhões que não se curam? Os milhões que não se curam, não se curam porque perdem para o diagnóstico. Perdem para o diagnóstico. ou antes do diagnóstico se mataram em vida. A gente sabe, hoje em dia, a ciência explica. O câncer é uma doença de fundo alimentar e emocional. Então, você se envenena a vida inteira da boca para fora e da boca para dentro. Você se envenena mentalmente, emocionalmente, se envenena fisicamente ingerindo porcaria. E o cara simplesmente acabou com os venenos na vida dele. Ele tirou o veneno de um relacionamento ruim, ele tirou o veneno de uma profissão infeliz e ele tirou os venenos de fora que ele botava para dentro da boca dele. Então, cara, olha o poder, o poder da clareza, olha o poder de visualizar, o poder de desejar profundo, o poder de focar e de saber os seus deveres. o que eu devo fazer para conquistar essa visão de, num futuro, estar vivo ainda, gozando de plena saúde. Então, é mais ou menos isso, tá? Maravilha. Olha, o Luiz Felipe falou aqui, olha, Vitor Frankal ou Frankl, ou seja lá qual é a pronúncia, é um dos maiores exemplos. Não puderam fugir da dor, mas optou por não sofrer e procurar um sentido muito além da realidade momentânea. Exatamente isso, Luiz Felipe, que a gente estava falando do Vitor Frankl ou Frankal, olha lá. Boa noite, mestrão. Eu nunca fiz Karatê ou eu faço Muay Thai. Sou Kroan Azul, claro, só treino duas vezes por semana e tive Covid um ano atrás e quero fazer Karatê e ganhar flexibilidade. Porra, é, bom, não tem nada a ver com o tema da live, mas eu vou te responder, claro. Souza, é o seguinte, cara, eu prometo para vocês que no máximo em 15 dias vai estar pronto o desafio da mobilidade em 30 dias. Vai ser um desafio que eu vou lançar com um cursinho muito bacana de mobilidade, flexibilidade, core, tudo isso para que vocês em 30 dias mudem o perfil de vocês. Aquele cara que acha que é duro por natureza vai ver que não existe isso. Flexibilidade e mobilidade são valências treinadas, tá? Mas você tem que fazer o treino certo. se fizer o protocolo e não tiver resultado, din-din de volta, vai sair de graça o treinamento, tá bom? Mas beleza, vamos dar sequência aí, vamos voltar. Ah, olha que legal isso, caraca mesmo, pessoal, esse meu público do YouTube, é casca grossa, o Moisés mandou aqui. Qual a sua visão sobre o Mizunagare, água corrente? O que isso tem a ver com faixa preta? Olha que maneiro, cara. Na Gare, é muito mais, né? Mizunagare no Kamai é uma postura, é, é, o Mizunagare é que é a correnteza, né? O fluxo, tá? É uma técnica também, tá? O Nagare, ela é uma técnica profunda de altíssimo, altíssimo grau de dificuldade de executar. Quem já viu o Anderson Silva lutando, ele é um mestre no Nagare, no Mizunagare, que é o quê? Qual é a técnica do Nagare? É você, ó, ceder ao impacto, no momento do impacto, ceder ao fluxo, acompanhar o fluxo, entender o fluxo. Cara, no meu livro, no Black Belt Mine, tem um capítulo sobre o Nagare que é muito legal, muito legal. Eu não vou ler o capítulo inteiro para vocês aqui agora, não, mas deixa eu ver se eu acho aqui, cara, que é, cara, pô, eu conheci um cidadão nos Estados Unidos há cerca de 30 anos, né? E esse cidadão, ele me deu uma lição de vida ali e foi um dos grandes divisores da minha vida, tá? Um dos grandes transformadores da minha caminhada. Foi cinco minutos de papo com esse cidadão, porque foram cinco minutos mesmo, tá? O nome dele, eu lembro que era Ferguson, eu não lembro o nome completo dele, não. É Andrew Ferguson, é o perfil, eu queria perguntar para a família lá, para os caras me dizerem. O que aconteceu? Esse cidadão, eu não vou ler, não, mas eu vou contar para vocês rapidinho a história dele. Eu fiquei numa casa, na casa da, era a avó de uma namorada minha, eu fui para os Estados Unidos, acho que o ano era 1993, se eu não me engano, tá? E, está falando de quase 30 anos atrás, e o cidadão, tinha um cidadão que era o marido dela, a avó dessa minha namorada, morava com um americano, ela era brasileira, morava com um americano. E a gente passou alguns dias na casa dela lá. E, nesses dias que eu passei lá, o cara ouvia o cara gritando dentro do quarto, dor pra caramba, dor pra caramba, e, cara, no dia seguinte, eu vi o cara de manhã regando planta, cantando, etc e tal, uma, duas, três vezes, porra, cara, teve um dia que eu fui lá e perguntei, né, meu irmão? Falei, porra, me explicar, porque o que acontecia? Esse cara estava com câncer terminal, já alastrado pela coluna dele toda, etc e tal, tinha câncer no intestino, enfim, um monte de lugar, e esse cara, bicho, é uma loucura, porque ele tinha perdido toda a família dele, um filho morreu de AIDS, o outro morreu de câncer, a esposa morreu de câncer, e agora ele estava com câncer terminal, e aí você via o cara cantando, de manhã, regando as plantas, falando com os vizinhos, rindo pra caramba, e aí, porra, eu perguntei pra ele, cara, o que está acontecendo, eu era garoto ainda, tinha vinte e poucos anos, enxerido pra caceta, e aí eu falei, cara, é chocante pra mim, porque eu vejo você, porra, uma boa parte do dia sofrendo pra caramba, se estudou pra caramba, você se recusa ir pro hospital, ele não queria ir pro hospital de jeito nenhum, e o momento em que você fica um pouco legal, você já vai pro lado de fora de casa e rega as plantas e canta com as pessoas, fala com as plantas, porra, que porra é essa? Aí ele falou assim, cara, falou pra mim, foi rápido, a gente vai ter um papo, 10, 15 minutos, e ele falou assim, ele falou assim, eu estou vivendo um momento que é muito difícil, que é um momento em que a vida está me tomando, me tomou tudo que ela me deu, e esse é o processo da vida, e eu resolvi não questionar, porque quando tudo estava maravilhoso, quando eu estava apaixonado pela minha esposa, a gente viveu um amor fantástico, tivemos dois filhos maravilhosos, e eu ganhava muito dinheiro, e a vida era boa, e eu tinha saúde, eu nunca questionei, eu nunca perguntei pra Deus, Deus, por que tanta felicidade? E agora que o processo se inverteu e a vida começou a me tomar, tudo aquilo que ela deu, eu resolvi aceitar, aceitar a porrada, aguentar ela, e no momento em que ela para de me bater, eu aproveito a vida da maneira mais intensa que eu posso, e é um momento que a vida parava de bater, era quando o câncer dava lá uma trégua e ele ficava sem dor, ele ficava momentaneamente sem dor, e ele aproveitava esses momentos pra viver intensamente, e ele falou assim, eu não vou trocar esses breves minutos que eu tenho durante o dia de prazer por ficar dopado num hospital só pra não sentir dor, então eu prefiro sentir dor, mas ter pelo menos esses breves momentos de lucidez e de vida, então o cara, eu falei, caralho, puta merda, bicho, olha que coragem, olha que careca, quando a porrada vinha, o cara toma, toma, deixa de ir e cede, mas quando a coisa acalma, a vez é dele, tá? Então, a técnica é isso, a técnica é que você cede pra você poder voltar e bater e pegar o cara ainda acelerando na tua direção, o nagaré é isso, você aceita o fluxo energético que é jogado na tua direção, você deixa o fluxo vir e depois você interrompe, tá? Então, cara, o cara fez isso em vida, ele deixava vir as porradas, sentia, quando a coisa abrandava, ele vivia, porra, pra mim foi uma lição de vida do caramba que me botou pra querer viver cada vez mais intensamente a minha vida, e de repente foi um dos pilares pra eu poder fazer esse grande quadro, eu vou viver a minha vida intensamente o quanto eu puder, porque isso aqui tem prazo de validade, gente, não tem jeito, são 7 bilhões de pessoas e os 7 bilhões uma hora vão embora, então, né, e eu tô dentro desses 7 bilhões, então uma hora eu tô indo embora daqui, a gente não sabe se vai num suspiro ou a gente não sabe se vai ficar passando aí um ano sofrendo pra ir embora, como tem muita gente, o caso de muita gente que às vezes tem derrame, tem infarto, tem isso, tem aquilo, amputa, não sei o quê, morre, então o cara passa sofrendo aí, fica definhando por causa de um câncer 6 meses, 8 meses, 10 meses, até morrer, né, isso a gente já viu acontecer muitas vezes, então, quer dizer, eu, baseado em tudo isso que eu vivi na minha vida, eu criei esse quadro na minha cabeça e eu construo ele diariamente através da disciplina, através de um mindset muito forte e através de focalizar minha lente aí nessa visão que eu tive, nessa visão de vida, tá bom? Maravilha, galera, muito bom, Estamos fechando quase uma hora de live, tá sendo muito bacana, deixa eu ver aqui, tem mais perguntinha aqui no Instagram, deixa eu ver o Instagram, como é que está rodando aqui, maravilha, um monte de gente aqui me dando parabéns, parabéns, obrigado, parabéns, obrigado, que bacana, cara, mestre, deixa salvo, por favor, estou passando por esse momento, tá salvo, meu filho, vai ficar aí, tá? No YouTube, gente, todas as lives que eu fiz aí estão salvas também com uma qualidade de imagem muito melhor, a gente tem aqui câmera profissional, 4K, sub, vai e volta, dá para fazer tudo, tá bom? E aí, elas estão todas guardadinhas no YouTube, quem não conhece o meu canal, Vinícius Antony, IAKJ, tá? Vai lá, aproveita, se inscreve, quem está aí no YouTube e não conhece o meu Instagram, entra no Instagram também, cara, tem muito conteúdo, tem muita coisa bacana, eu posto conteúdo direto, aulas, aulas online, cursos, tudo lá, tá bom, galera? Então, vou responder mais uma perguntinha para fechar, que a minha esposa está em casa me esperando, já mandou a mensagenzinha, e aí, a gente encerra por hoje, valeu, galera? Eu estou com a mão na frente da câmera aqui do YouTube, desculpa, galera, que é para poder mexer no telefone, eu tenho que alinhar as duas câmeras, se não, vamos lá. O Vitor Machado, que é meu aluno agora da EPAJ Masterclass lá de Portugal, ele está pedindo, falando para mim aqui assim, sensei, estratégias para passar o meu mindset para os meus alunos, tento dar exemplo, mas mesmo assim não está fácil. Pois é, Vitor, o que está acontecendo? você está sendo autobiográfico, você está querendo que os seus alunos vivam a sua vida, que eles tenham o seu entendimento. Não rola, cara, não dá, não dá. Os seus alunos não vão ter o teu entendimento através de você querer passar aquilo que você vive e o que você faz. Eles vão ter entendimento a partir do momento que eles tomem consciência de construir tudo isso baseado em valores, baseado em princípios, entendendo que existe um caminho, que existe um preço, que existe o D dos deveres, aquilo que deve ser feito, que eles têm que projetar desejos e objetivos, objetivos especialmente, aquilo que eu falei, um propósito maior, o porquê de estar treinando a arte marcial. Qual é o grande propósito? A arte marcial em si, para muita gente, é um lazer, é um hobby. Mas, às vezes, ela encara como um hobby, mas ela não entende que aquilo vai ter um peso gigantesco na vida dela para o resto da vida se ela souber entender, discernir exatamente o porquê que ela está fazendo a arte marcial. Se ela encontrar o propósito real de ela estar fazendo a arte marcial, isso pode se tornar uma ferramenta muito poderosa. Então, o trabalho é esse, fazer com que as pessoas entendam o propósito delas, os objetivos delas em estarem dentro da arte marcial. A partir do momento que a pessoa visualiza qual é o propósito dela dentro da arte marcial, a possibilidade dela se focar no treino, na evolução, no estudo, no desenvolvimento é muito maior. Está bom? Isso. Agora, com criança, então, camarada, é mais difícil ainda, está, Vitor? Maravilha. Muito bom, galera. É isso. Vamos fechar aqui nossa live por hoje. E, ó, semana que vem eu vou fazer uma maratona de live. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer a semana Black Belt. A gente vai falar, vamos falar, de vários aspectos mentais, a gente vai falar, eu gosto muito de falar sobre isso, tem muita gente nova, muita gente não viu essas lives que eu fiz lá no começo. A gente vai falar sobre Muxim, que são estados mentais, Muxim, Zanchim, Fudoxim. A gente vai falar sobre os cuidados com a alimentação, com a saúde, sobre treinamento físico. Vamos falar sobre a tal da mobilidade articular, porque tem muita gente me perguntando isso, Mobilidade articular, qual é a diferença da mobilidade articular para a flexibilidade? Como é que eu posso ganhar mobilidade articular? No que que isso vai me ajudar? Então, eu quero fazer algumas lives semana que vem para mostrar, para falar sobre esses assuntos com vocês, a gente debater, vocês fazerem as perguntas de vocês, para a gente poder trabalhar bastante esses assuntos aí, tá bom? Então, eu vou me despedir de vocês, agradecendo a presença de todos, e semana que vem a gente está junto de novo, e em breve, DM30, Desafio da Mobilidade em 30 dias. Valeu, galera? Beijo grande para vocês aí, a gente se vê então na próxima live. Poxa! E aí 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 e se